Rafael nasceu conectado ao universo esportivo, pai e mãe mestres de Taekwondo. O resultado não poderia ser diferente, ele se tornou referência para quem convive com ele. E o esporte traz toda essa alegria e essa tranquilidade e acaba sendo um norte para muitas pessoas. E aqui ele me contou que até ele, que é diretor aqui do colégio, onde o Rafael estuda, né Coronel? Também acabou sendo incentivado e foi praticar esporte, mesmo que de madrugada. Isso, é dessa forma. Para nós é uma satisfação muito grande ter o Rafael aqui, o seu pai como mestre duas vezes, né? O pai como mestre do Taekwondo e acabou incentivando até mesmo a nós, mesmo a seguir no esporte. E o Rafael serve de modelo aqui e exemplo para os demais alunos, que já nos cobram uma motivação para que a gente venha instalar esse projeto aqui dentro do colégio da Polícia Militar. O Taekwondo aqui é coisa séria, é coisa de família. Francisco, você é mestre duas vezes, né, do Rafael? Primeiro pai e depois treinador. E esse ambiente aqui é bastante familiar, né? O esporte está na vida de vocês desde sempre, né? Com certeza, desde muito pequeno. Eu comecei no Taekwondo e graças a Deus transmiti o conhecimento para essa geração que são meus filhos. E a gente se sente em casa, no tatame praticamente, lá em casa só se fala de Taekwondo. A família inteira? A família inteira. A mãe também, professor? Isso, a mãe. Meu irmão é mestre. Olha só, e os filhos foram acompanhando? Todos eles faixas pretas e campeões. Nossa, é uma família até perigosa, hein, gente? Todo mundo sabe se defender e é muito disciplinado, né? Com certeza. O Taekwondo traz isso. O princípio do Taekwondo, o Daesh Marcel, na sua filosofia, é disciplina, autocontrole, né? A perseverança, a cortesia. Princípios que estão presentes na vida de um jovem e acabam agregando valores junto à escola e na formação moral e social deles também. Todo mundo cheio de orgulho, todo mundo falando da rotina, que é uma rotina puxada e tem que ter bastante disciplina. Mas será que ele, a nossa estrela de hoje, está se destacando tanto? Rafael, você gosta dessa rotina? Eu amo, viu? É uma coisa que eu me sinto bem fazendo. É? É. Que horas você acorda? Bom, acordo de manhã para vir para a escola, mas à tarde e à noite eu tenho compromisso com o Taekwondo já para treinar. À tarde e à noite? À tarde e à noite, sim. Dois treinos por dia. Segunda ou sexta-feira? Segunda ou sexta-feira. No final de semana você está liberado? Estou livre, estou livre. Você imaginava que quando você tivesse 15 anos, você ia estar fazendo do jeito que a vida foi colocando para você, você foi aceitando os desafios, né? Sim, sim. Sou bastante realizado por tantas coisas que eu já vivi e por muitas competições que eu já ganhei e se reconhecido da forma que eu sou hoje. Mas tudo dou graças a Deus, mas eu sei que Deus colocou tudo no tempo certo, no momento certo para mim, sei que eu sou hoje. Família que treina unida, com certeza vence unida. Ei! 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 Ei!